Olá! Nesse vídeo eu vou resolver esse exercício de logaritmo, aí tem um outro vídeo aí com outro exercício de logaritmo, são vários vídeos com exercícios de logaritmos pra você treinar, pra você revisar logaritmos, e todos esses vídeos serão colocados numa playlist de logaritmo, tá? Então, dá uma olhada nessa playlist, tem teoria e tem esses exercícios aí pra dar um upgrade nessa playlist, beleza? Vamos lá! O conjunto solução dessa equação é uma equação que envolve logaritmo e exponencial, é uma equação exponencial isso aqui, não é equação logarítmica, uma vez que o expoente é a incógnita, certo? Então, pra gente resolver, primeiro a gente já observa que aqui é um log de 4 na base 2, e log de 4 na base 2 é 2, certo? É só pedir escolha ali, então, aqui é um 2, vezes, ó, tem um 2 elevado a x, aí mais, aqui, log de meio na base 2, poxa, log de 2 na base 2 é 1, então se a gente inverter aqui pra meio, isso aí vai dar um menos 1, então, menos 1. Ah, Val, não tô entendendo, então, olha os vídeos de logaritmo, de teoria, tá bom? Eu já vou fazendo aqui direto, eu não vou explicar a teoria aqui, só a resolução. Aqui é um log de 100 e a base é 10, olha lá, 10 elevado a quanto dá 100? Não é 2? Então, log de 100 na base 10 é 2, vezes 4 elevado a x, tá aqui, igual a 0. Então, a equação que a gente vai resolver é essa. Repare que aqui, ó, é 2 vezes 2 elevado a x, então, 2 vezes 2 elevado a x é como se fosse duas bananas. Aí, depois, aqui é menos, que é mais com menos dá menos, uma banana, ó, que vai ficar 1 vezes 2 elevado a x. Então, isso aqui vai ser 2, 2 menos 1, tá 1. Então, dessa parte só sobra 2 elevado a x. Aí, menos 2 vezes 4 elevado a x, igual a 0. Então, vou copiar essa parte aqui, ó, que a nossa equação se resume a isso. Agora, esse estilo de equação exponencial, como tá igualado a 0 aqui, a gente pode passar esse menos 2 aqui, vezes 4 elevado a x, por outro lado. Então, a gente pode transformar nisso, ó, 2 elevado a x, igual a 2 vezes 4 elevado a x. Ah, passei positivo, né? O 2 elevado a x, eu vou manter aqui. O 4 elevado a x, eu vou transformar em 2 elevado a 2x. Concorda ou você encorda? Ó, 4 elevado a x, não é a mesma coisa que 2 ao quadrado elevado a x, que é o 2 elevado a 2x, certo? Aí, desse lado direito, ó, é 2 vezes 2 elevado a 2x. Eu conservo a base, somos expoentes. Então, desse lado, fica um 2 elevado a x, do lado direito, um 2 elevado a 1 mais 2x. Agora, eu tô aqui num caso que tem bases iguais, então, os expoentes são iguais. Aí, vai ficar um x igual a 1 mais 2x. Você vai passar agora o 2x pra cá, ele vem negativo. Então, menos x é igual a 1, logo, x é igual a menos 1. Solução, nossa, que solução. Menos 1. Alternativa D de Dins, beleza? Então, tá, se curtiram, like. Se tiver dúvida, pergunta aí. Mas, antes, dá uma olhada nos vídeos de teoria, beleza? Um abraço!